Neste vídeo, eu queria explicar para vocês o que nós judeus pensamos dos não judeus. Com o conflito recente que estourou na terra de Israel, nós vemos uma coisa inédita na história. Por um lado, nós vemos muitas pessoas nas ruas se identificando com o povo judeu. Caminhada contra o terrorismo, parece ser na orla de Copacabana, ponto emblemático da cidade. Com as cores da bandeira israelense, para expressar seu total apoio a Israel após o ataque lançado. Eu saio nas ruas, as pessoas me cumprimentam. Shalom, estamos com vocês, vamos vencer. Shalom, shalom, muita força, energia. Estamos juntos, muitas pessoas me cumprimentando. Mas, de outro lado, nós estamos também sendo testemunhos de um renascimento, ressurgimento, de um ódio milenar, infundado, ilógico e irracional, que está novamente brotando debaixo da terra. Confusões de Rene a Nime, passando por Toulouse e Lille, várias cidades registraram atos em apoio aos palestinos. Vamos, gente, tentar, então, analisar o motivo desse ódio. Qual é a fonte dele? E o Talmud já faz essa pergunta. Ele pergunta por que o Monte Sinai tem esse nome de Sinai. E ele responde, Sinai em hebraico, vem da palavra Siná, que significa ódio. O que acontece é o seguinte, no momento que Deus se revelou no Monte Sinai, entregou a Moisés, ao povo judeu, a Torá, caiu um ódio, uma inveja sobre vários outros povos. Essa inveja, ela, na verdade, é pelo fato de o povo judeu ter sido escolhido, digamos assim. E essa, na verdade, também é a origem do cristianismo. Eles dizem que a escolha mudou. Antes, Deus queria esse testamento. E agora mudou, tem um novo testamento, tem uma nova escolha. Fundar uma outra religião baseada nessa inveja, tentando resolver o problema. Mas, gente, a solução do problema não é esse, tentar inventar outras religiões. A solução do problema eu vou lhe explicar. Todos são bem-quistos e amados por Deus. Você acha que nove bilhões de pessoas foram criadas para quê? Se Deus criou elas, é porque elas são muito importantes para Deus. E aonde é que nós vemos essa importância? Na Torá. Então, no momento em que Deus se revelou no Monte Sinai e deu a Torá para Moisés, ele deu também para toda a humanidade sete leis muito importantes, que nós conhecemos como sete leis dos filhos de Noé. O não-judeu, um gentio que guarda essas sete leis, ele é bem-quisto e amado por Deus. Ele está cumprindo a sua missão aqui na Terra. Ele também tem parte no mundo vindouro. Ele está servindo a Deus. Ele está andando ombro a ombro, braços, mão a mão, com o povo judeu. O próprio profeta Zacarias, ele fala que no futuro Deus transformará os povos numa língua pura, para que todos possam servir a Deus ombro a ombro, ombro a ombro com o povo judeu, junto conosco. Nós somos uma equipe, nós somos um time, todos nós, a humanidade, cada um com sua missão, cada um com sua função. Imagina, por exemplo, um exército, se tivesse somente soldados, não tivesse generais. Ou se tivesse soldados, não tivesse também o pessoal da retaguarda. E o pessoal que prepara comida para os soldados, e as fardas dos soldados, e a munição dos soldados, cada um tem sua missão dentro desse exército, de um exército. E também no exército divino, todos nós temos nossas missões, cada um a sua missão. Não é preciso ser judeu para ser amado e bem-quisto por Deus, porque Deus ama todos. Deus é um pai piedoso que ama toda a sua criação. E quando nós cumprimos a vontade dEle, quando nós cumprimos as sete leis, nós estamos agradando a Deus, nós estamos servindo a Deus. Então, gente, ninguém é excluído. Todo mundo faz parte do projeto divino na criação do mundo. Todo mundo faz parte nesse plano de Deus para fazer um mundo bom, um mundo retificado. Isso vai acontecer bem em breve com a revelação do Mashiach. Mas até lá, cada um de nós tem uma missão de fazer o bem, de pregar o amor, de trazer paz e retificação para o mundo e para a humanidade. Como fazendo isso? Através das sete leis dos filhos de Noé. O movimento Benenor Brasil, ele prega essa ideia, ele transmite essa ideia para todo mundo. Nós, juntos, judeus ou não judeus, estamos trazendo retificação e luz para o mundo. Se você não conhece, eu sugiro que se junte a nós. Seja também você um filho de Noé. E vamos trazer conserto para esse mundo. Mestre dos filhos de Noé. Vamos trazer a grande luz da revelação do Mashiach. Isso vai acontecer em breve, em nossos dias. Amém. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o Movimento Benoar Brasil e trazer luz para o mundo, clique aqui na descrição aí embaixo e seja um Benoar também. Mestre, aкаção do Mestre, acação do Mestre, acação do Mestre, acação do Mestre.